Vou começar com a Juliana Lopes. Se o Vinei atuou, e isso a investigação da Polícia Federal aponta, como uma espécie de propagandeador de propaganda do Jair Bolsonaro à frente da Polícia Rodoviária Federal, usando todos os emblemas da Polícia Rodoviária Federal. Acabou preso, fazendo a OAB, inclusive dentro da prisão. O que alega a justiça agora para que ele cumpra em regime semiaberto? Ele não apresenta nenhum risco, né? É um ponto que está sendo bastante questionado pela oposição. Aliados do ex-presidente foram presos, são várias as investigações. Nesse caso, tem ali uma ligação com as apurações do que aconteceu durante a campanha presidencial, mas há um entendimento do ministro Alexandre de Moraes de que ele não representa mais risco de fuga, enfim. Tem alguns pontos que vai precisar cumprir, inclusive, para não deixar o Brasil, vai usar tornozeleira, mas não apresenta nenhum risco. O ponto é que houve uma preocupação em relação à Silvinei, que comandava a Polícia Rodoviária Federal. Há um entendimento ali entre os aliados do presidente Lula de que isso fez com que a política entrasse de todas as formas ali dentro da corporação. E quando o Lula assumiu, houve inclusive um entendimento de que isso precisava ser sanado de alguma forma. A gente recentemente noticiou aqui um processo ali, inclusive de quase que uma provinha que os policiais precisam fazer para se isentarem politicamente, porque a corporação, no entendimento do governo do presidente Lula, foi contaminada pelas ideias bolsonaristas. Mais do que isso, o que a gente precisa prestar atenção agora é nesse discurso da oposição de que essas pessoas, esses aliados, são perseguidos políticos e estariam presos ainda por conta dessa perseguição. É um discurso, Uribe, que está muito sustentado na prisão também de Felipe Martins. A gente teve um posicionamento da Procuradoria-Geral da República recente, afirmando que as provas ali não sustentam, sustentam, as provas colhidas pela Polícia Federal não sustentam a prisão de Felipe Martins, que também era um assessor muito próximo do ex-presidente. Então, tem esse questionamento sendo feito pela oposição nesse momento, principalmente na prisão de Felipe Martins, que ainda está mantida, e de Silvinei, que agora vai cumprir com medidas cautelares, mas vai sair da prisão.